Olá lindonas, se você está à procura de um tônico caseiro para fazer o cabelo crescer, acabar com aquela queda e está procurando um shampoo também caseiro que estimule o crescimento e faça o cabelo engrossar e crescer mais rápido este é o vídeo certo para você vamos precisar de apenas alguns ingredientes naturais, pois essa receita é um tratamento natural para o seu fio então vamos lá seguir o passo a passo vamos precisar de folhas de goiabeira você sabia que as folhas de goiabeira são muito utilizadas pelos cosméticos porque elas tem um alto TO de aminoácidos e vitaminas do complexo B que ajuda a estimulação do cabelo vamos precisar também do feno grego muito utilizado pelas indianas para obter um cabelo longo e abundante graças a suas propriedades que travam a queda de cabelo e aceleram o crescimento dos fios então peguei um punhado bem grande de feno grego vamos usar o cravo da índia que possui propriedades de vitaminas e minerais muitas aminoácidos também que ajudam a recuperar a saúde e a estrutura do cabelo você vai precisar adicionar 400 ml de água que possa ir ao fogo em uma panelinha tá bom lindona? você vai precisar de 4 folhas de goiaba que eu mostrei logo lá no início para vocês aqui eu resolvi cortar com a tesoura para ajudar a liberar as vitaminas que estão dentro da folha de goiaba então vocês podem notar que elas já estão higienizadas, estão bem limpinhas, sequei também para não ficar nenhum resíduo de fungo que está presente aí nas folhas então coloquei também o feno grego, um punhado coloquei também o punhado de cravo da índia, cravo de olô como vocês conhecem na cidade de vocês e levei ao fogo por 10 minutinhos até levantar a fevura é importante esse passo porque assim você está ajudando a tirar aqueles benefícios que eu falei para vocês que é do complexo B então passei toda na peneirinha e a parte das folhas que vocês vão ver na panela, o restante, o resíduo você vai descartar, não tem necessidade de vocês deixarem junto, tá bom? depois de frio você escoe e descarta essa parte aqui que eu estou mostrando coloquei em um borrifador para facilitar na hora da aplicação e agora vamos fazer o nosso shampoo o shampoo é bem simples, você vai pegar o shampoo que você mais gosta que mais você usa durante a semana coloquei cerca de 150 ml de shampoo você vai precisar adicionar 3 colheres daquele chá que a gente fez aí que eu mostrei para vocês então eu peguei diretamente do frasco de vidro que é o que sobrou coloquei 3 cucharadas, né? 3 colheres como o pessoal fala também de chazinho e vamos adicionar também uma apola do seu óleo vegetal que você tem na sua casa aqui eu peguei esse óleo de abacate que ele é muito bom para o ressecamento se você está sofrendo com queda peguei somente um pouquinho essas colheres de medidor, elas são muito boas para você tirar a medida certa para o seu cabelo e eu coloquei somente esse tanto aqui de óleo de abacate vou colocar também o óleo da Naturré, vitamina A que ajuda a estimular o crescimento e combate o ressecamento muito boa também vou adicionar também um comprimido de ácido fólico esse é o comprimido que eu amo muito para fazer meu cabelo crescer então eu bati para ficar só o pozinho coloquei diretamente dentro do frasco vocês podem notar que fica só o pozinho mesmo e depois que você colocar todo ali dentro desse frasco você vai chacoalhar bem gente, coloque um ácido fólico ele dá super resultado e você vai ver os benefícios que ele vai trazer para o seu cabelo se você está sofrendo com queda o modo de uso, começo aplicando o nosso tônico para queda estimular o crescimento do fio o cabelo que está muito ressecado com problema de caspa, fungo essa receita é muito boa então burrifei por todo o couro cabeludo depois fiz aquela massagem que eu sempre falo para vocês para fazer aquela estimulação para ajudar a fazer o cabelo crescer fazer aquele tratamento para queda e depois deixei agir por uma hora em seguida só dei aquela umedecida com água no meu cabelo vim em seguida aplicando todo o shampoo pelo meu couro cabeludo o shampoo só é aplicado no couro cabeludo na área de passar nas pontas, tá lindona? e depois em seguida vim massageando fazendo aquela espuma, né? fazendo aquela massagem por cerca de 5 minutinhos limpando bem o couro cabeludo eu massageio por cerca de 5 minutinhos esse shampoo no meu cabelo todas podem estar fazendo essa receita serve aí muito para quem está buscando, né? crescimento capilar, tratamento para queda quem está no projeto Rapunzel pode estar fazendo essa receita coloque ela aí no colonogama capilar de vocês que vocês vão ver que vai dar um super resultado depois disso você vai enxaguar bem vai fazer seu tratamento como de costume ou vai só condicionar e depois você vai deixar secar naturalmente ou secar com secador gente, façam essa receita toda semana o resultado vai ser impecável o resultado do cabelo vocês vai crescer mais rápido vai acabar com aquela queda e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, lindona aproveita, deixa o gostei se inscreva aqui no canal e compartilha muito esse vídeo para a gente bater aí 100 mil visualizações, tá? então é isso, um beijo para vocês até o próximo vídeo se Deus permitir, é claro, né? tchau! tchau!